Um dos personagens principais do Natal é, sem dúvida, o pinheiro. As pessoas compram, gostam de enfeitar, algumas optam pelos artificiais. Mas hoje nós vamos passar para vocês algumas dicas de como cuidar bem do seu pinheirinho natural. Está ao meu lado a Keila, que trabalha com essa área já há alguns anos. Keila, conta para a gente, primeiro de tudo, quanto tempo que um pinheirinho dura dentro da casa, sem o sol necessário? Perfeito. Assim, dentro de casa, como ele não vai ter o sol, o ideal é colocar 15 dias, 20 dias no máximo dentro de casa. Ele precisa de sol pleno, ele tem que ser regado todos os dias fora de casa, dentro de casa um pouco menos, uma vez, duas vezes por semana. Nunca aquela água parada no pratinho, porque ele vai apodrecer muito mais rápido, mas com certeza mais que 20 dias dentro de casa ele não dura, ele precisa do sol. Então, quem tem um apartamento ou uma casa com varanda, um apartamento com sacada, pode colocar o pinheirinho e deve colocá-lo exposto ao sol, é isso? Com certeza, ele vai se beneficiar. Lá na sacada, ele vai sempre dar uma viradinha lá para tomar sol de todos os lados do pinheiro, né? Deixar para enfeitar, né? Se a pessoa vai enfeitar lá na sacada, deixar lá na sacada, já enfeita levemente, né? Mais com cordões, né? Não com tanto excesso de bolas, né? E na sacada, molhar também. Molhar todos os dias. Ele precisa de bastante água, porque o torrão que ele está, o vaso que ele está é pequeno. Então, é bem restrito ali, então tem que ter alguns cuidados especiais. E existe algum tipo de forma de cortar as pontas do pinheiro, alguma manutenção ou não? Deixa o pinheirinho lá? Aqui na floricultura, nós sempre mandamos eles assim já com, né? Um pouquinho as pontas secas, já um pouquinho mais bonitinho, né? Com certeza, dentro de casa, lá onde a pessoa vai colocar, é legal. Não precisa fazer nenhuma poda, assim porque a pessoa vai aproveitar todas as bolinhas pequenas, todo o pinheiro. Lá embaixo, que a gente dá uma arrumadinha para colocar uma juta, para fazer um acabamento legal, que é aquele saco, né? Então fica bem legal, bem natalino mesmo. E tem como um pinheiro comprado esse ano resistir até o próximo ano? Olha, muita sorte, é difícil, mas quem tem um sítio, quem tem um lugar para replantar, né? É bem variável assim, porque é sorte, é a qualidade do pinheiro, mas pode ser. E um lugar aberto, né, Keila? Porque no vaso ele não vai sobreviver. Não, tem que replantar, tem que ser até um vaso maior, replantar um vaso bem maior. E todos os cuidados, exige muito cuidado. Tem que molhar todos os dias, tem que ter sol pleno. Muito obrigada, Keila, pelas suas informações. Ellen Francine, para Estúdio News TV.